E aí Agora a senhora anda no cartel de isqueiro Ah, agora a ponta aí, ó Eu tô pensando até em colocar um revólver no seu bolso e demitir a esparta Aqui é o revólver de isqueiro, né? Tem que ir lá, mano Cabe duas cuecas Aqui cabe o... não cabe nada, velho Dá ferracado, mano Dá ferracado Olha o outro Deixa de você puxar saco, rapaz Eu tive que colocar o... Ferraria é mais doido no Renan Falei pra galera Não, 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 não A galera votou na... E eles não souberam O cavalo que feria assim A Raio falou assim Eu votei no cavalo achando que era essa outra É isso aí 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 E aí E aí, meu amigo? E aí, bom dia, tudo bem? Sumido, sumido, sumido... E aí é ali, ó Eita Aí sim, fiote Não sei nem qual que eu vou escolher pra mim, mano E aí O bom quando chega os brinquedos, chega tudo de uma vez só, né? Olha aí, ó Santarão Esse Brunão é o cara mesmo, né, fi? Ô, fi Rapaz É dois iPhone pra você e... Os seus dois é dourado? Um preto e um dourado Um preto e um dourado pra você, né? Ok Aí eu vou ficar com... Aí eu peguei outros três aqui O Otávio não vai querer também? Não Aí agora eu tenho um dourado, um preto e um branco O Otávio... Tá, eu tenho todas as cores aqui O... Não, mas só tem um branco, viado O branco a Raio vai ficar toida aqui, já Música Aproveitar que nós estamos de carro Carnauven sempre quer passear um pouquinho, hein? Eu tô devendo ir lá visitar o Parque Tecnológico da cidade, fi Já tem mais... Desde aquele dia, por exemplo? Não, não Desde aquele dia, fi Que estão me cobrando todo dia de ir lá visitar Vamos lá vir lá que é pra... Acho que é pra trazer as empresas de tecnologia pra... Pra GV ali Vai ser mais Vamos lá vir de colega Música 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 Da Vale A casa dele era aqui Isso Aqui é a casa do Mr. Simpson Ficava ali no meio Aí tinha um museu que depois passou lá pro centro da cidade Isso Eu sou secretário de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação Ah, legal! Então hoje a secretaria é de desenvolvimento com inovação Isso Então a nossa pegada é essa, de startups, negócios Teve lá recente pra Fabinho Teve lá Que a gente traz muita empresa pra cá Leva o Kaiser lá no parque Não, ele me mandou várias mensagens, foi Fabinho? Foi A gente tá desde aquele dia lá pra poder vir aqui Estou cajinho do Kaiser apertado, um monte de coisa pra entregar Música 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 Bom, aqui o Kaiser é o espaço da inovação A gente inaugurou dois espaços Esse prédio que tem três pavimentos É o espaço da inovação Aqui é um espaço de co-working pras startups Então os programas Música Mais ou menos uma incubadora Música Achei legal, hein? Se tivesse isso aqui na época que eu montei a empresa Eu já tava muito mais na frente que eu já tô hoje já, viu? Isso aí, como é que tá a recuperação aí? Você volta quando pra cá? Agora eu já tô no quarto, acho que de hoje pra amanhã eu recebo alta Se no final de semana eu já tô aí Ah, que bom, glória a Deus, então Beleza, isso aí, tô morando pra você aqui, melhoras aí Eu vou ver a apresentação aqui com a galera aqui Tá bom então, Deus abençoe você aí Tá bem, obrigado, quero um abraço, Fabinho Um abraço Música Música Então, aqui recebe o nome de Parque Centeno de Figueiro do Rio Doce, tá? Tem, a gente é o quinto parque de Minas Não é isso? Parque Tecnológico Não temos outros, então no leste de Minas a gente tá despontando Temos aparecido aí nos relatórios Não Então, a gente vai tentar ser um hub de inovação Um parque pra atender o leste O Vale do Aço, o Teoflotone Tentar pegar todo mundo e apoiar toda a região, tá? Com isso, Valadares entra num radar E o governo federal, estadual, as empresas, né? Os Minas, Vale do Rio Doce começam a despertar interesse por essa região Bom, já que a gente tem uma estrutura que apoia empresas inovadoras Vamos ver com mais carinho essa região, certo? Essa interação, a gente busca muito essa interação com as empresas Porque a gente precisa pensar que essa interação é que vai gerar mais emprego, mais renda Como você tava dizendo, né? Trouxe mais de mil empresas Esse é o movimento que a gente precisa em Valadares Pra gente parar de ter fuga de talentos, fuga de cérebro Tem muita fuga de talento de Valadares Pelo contrato, pra você ter ideia, a nossa empresa aqui Nós contratamos, mudou pra cá mais de 30 pessoas, né, Fabinho? Tipo, da galera, principalmente mão de obra qualificada, né? Tipo assim, pessoa com salário alto Que não é só pessoa com salário baixo Então a gente trouxe de Caratinga, coitado As empresas de tecnologia de Caratinga têm sofrido com a gente Que a gente pega os funcionários mesmo, né, Fabinho? Teve um dia que eu contratei um serviço de telefonia Eu tô seu bicho Vocês conseguem resolver isso aqui pra mim em quanto tempo? Aí o pessoal falou Seu bicho, vou demorar um pouquinho aí Porque você roubou todos os meus funcionários de programação Eu falei, roubei não, esses não vieram Tem nada de ser Todos os meus programadores Isso que você falou é muito legal Porque quando a gente faz esses movimentos aqui A gente fez desafio de inovação Você apoiou a Startup Weekend Tem essas maratonas todas de inovação Então o que acontece? Você forma pessoas Eu queria ter feito esse ano a sua ideia vale um milhão Que eu até falei lá no Startup Weekend Só que pela pandemia não teve como fazer Mas eu ia fazer aqui Eu acho que há muito tempo A única maneira era ir pros Estados Unidos Não tinha outra opção, né? A ideia nossa hoje Tipo assim, a gente tem uma missão de mudar meio que o nome Tem uma comida de Valadares no mapa mesmo Pra ser meio que conhecido como Vale do Silício Não como... Porque hoje não é nada Então tipo assim, Vale do... Aí Patinga tem Vale do Aço Então todo mundo tem que conhecer o Aço Como as empresas do Aço e tudo mais Aqui em Valadares hoje Não tem, né? Muito bem definido Então tipo assim Faca é Vale do Rio Doce Mas assim, em você essa esperança, sabe? Então assim, eu te agradeço em nome da cidade Do prefeito Isso é muito difícil Igual... Você tem ideia? Você podia ter colocado em São Paulo Isso O Pedalgel também O Pedalgel, você tem ideia O Pedalgel, ele é injetado em Belo Horizonte Isso As peças, né? Que é uma máquinas muito grande Não tem como trazer O frasco é injetado em São Paulo E é trago tudo pra Valadares Pra gente não tirar outro... Não, foi oferecido pra gente Entregar pra gente pegar o gel pronto Com um custo muito baixo É isso aí, é verdade O Caio falou assim, não, eu quero gerar emprego na cidade Eu não posso tirar emprego da cidade não A gente tem dois salpãozão De causa disso, hein? É E a logística é muito mais caro A gente tem projeto Se inscreva no canal. 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 É uma empresa. Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,